Fala galera, hoje eu tenho aqui pra vocês The Series of Ditto Um jogo de RPG com visual de desenho animado inspirado em The Legend of Zelda com várias referências Lançado 24 de abril de 2018 para Playstation 4, Nintendo Switch e PC Publicado pela Devolver Digital e desenvolvido pela One Meat Beyond O jogador assume o controle de um personagem heróico gerado aleatoriamente Carregado de derrotar um inimigo conhecido como Mormo dentro de um certo período de tempo Jogue sozinho ou multiplayer com até dois jogadores Explore o mundo encantado Enfrente dungeons e ameaçadores Aprimore seu herói Consiga novas armas Faça missões principais e secundárias Arrume novos itens E se divirta bastante nessa aventura Essa é basicamente a premissa de The Series of Ditto Galera, o jogo tá em pré-registro na Google Play O jogo ele vai tá chegando em breve aí Acredito eu que ainda esse mês ou mês que vem Porque tem uma lista da Apple App Store Que tem uma pré-compra do jogo de 6 reais E lá diz que o lançamento esperado do jogo é pro dia 24 de outubro agora Isso na minha opinião só quer dizer que o jogo vai tá chegando em breve Não exatamente nessa data É só uma pré-data, uma coisa que eles veem mais ou menos Eu pesquisei bastante e não achei uma data certa Não tem ainda nada Os desenvolvedores não falaram um dia exato E o jogo vai tá saindo, certo? Então assim que o jogo sair eu trago a novidade pra vocês Por que quando a gente tem um pré-registro Se tem pré-registro galera Porque o jogo vai sair muito rápido Acredito eu que ainda esse mês Se não sair esse mês Sai mês que vem, beleza? Eu vou tá procurando por novas novidades aí E assim que o jogo sair eu trago aqui a notícia Trago a gameplay pra vocês, beleza? Eu acho que é um jogo que vale muito a pena eu falar aqui no canal É um jogo com visual muito bacana Ele lembra The Legend of Zelda Tem aquela visão de cima É um RPG com diálogos É um jogo que lembra games clássicos Vale muito a pena esperar E se você tem um PC, um Playstation 4 Um Nintendo Switch, todos, nenhum ou um deles Deixa aí nos comentários se você conhecia ou jogou o game Eu nunca joguei, quero jogar bastante, beleza? E deixa o like galera Muitas vezes eu procuro bastante Por novidades interessantes Eu não consigo trazer Às vezes eu fico muito tempo sem postar vídeo por causa disso Às vezes assim tem Mas às vezes eu não acho coisa legal Então eu procuro bastante E trago pra vocês algo maneiro Eu sempre trago aqui jogos que eu gostaria legais Que eu acho intuitivo Que eu acho que vale a pena trazer aqui pra vocês Mas enfim, voltando aqui ao jogo Vai ter trailers de fundo aí do jogo Pra você terem mais ou menos uma noção Do visual do jogo Da jogabilidade, beleza? Então é isso aí galera Se você gostou, se você gostou do meu trabalho Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sino de notificação Aqui eu trago vídeo de jogos mobile Toda semana Gameplays, novidades, top jogos e muito mais Então se você curte Não perde tempo Se inscreve aí, beleza? Fico por aqui Até a próxima E valeu